Ecos da Rua, vozes que se misturam, cada passo traz histórias, os muros sussurram. Ecos da Rua, sonhos que se costuram, nas noites feias do gueto, vidas que se curam. Ecos da Rua, vem na internet, nas ondas da internet, trazer a palavra da rua, né? Eu acredito que todos nós estamos aqui querendo saber o que está sendo feito, como políticas públicas e tudo. Então, hoje nós trouxemos aqui duas pessoas que são fantásticas, são jovens, né? A Júlia Lima e a Verônica. Júlia, por favor, se apresenta aqui para a gente. Olá, pessoal. Eu sou a Júlia Lima, sou engenheira civil de formação, especialista em gestão pública. Atuo no tema da população e situação de rua desde 2015. Inicialmente na Secretaria de Direitos Humanos, na coordenação de políticas para a população e situação de rua. E desde 2019 eu estou na assessoria do Eduardo Suplicy, inicialmente na Câmara e mais recente na Assembleia Legislativa. Verônica. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Verônica. Eu sou formada em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E faço parte da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama desde 2019. Agora estou como coordenadora da clínica, junto com a Marina e a Laura, que são outras coordenadoras também. E é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu gostaria que vocês, já que vocês já se apresentaram e tudo, que vocês trouxessem para a gente. Como é esse trajeto, essa trajetória que vocês fizeram para estarem aqui? O que move vocês à luta? Porque eu acho que a gente tem uma grande diversidade, vários obstáculos, e vocês não desistem. Vocês continuam tantos anos nessa luta. Júlia, por favor. Eu comecei, então, em 2015, acompanhando esse tema da população em situação de rua. E a gente vê que é um cenário de crescimento das pessoas em situação de rua na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E essa necessidade de políticas públicas efetivas para proporcionar a superação da situação de rua é algo que me move a trabalhar com esse tema. E acho que ter referências, pessoas tão importantes que estão no Fórum da Cidade de São Paulo, em defesa da população em situação de rua, também traz força para a gente seguir nessa luta que é tão difícil. A busca por essas políticas públicas são tão difíceis. Então, isso me move bastante. É porque eu acredito que deixa a gente bem frustrada, porque é muita luta, é muitos documentos, é muita discussão com o governo, para poder, pelo menos, dar o mínimo de condições para a gente. Não é fácil mesmo. Rosili, você sabe muito mais do que eu. Eu sou totalmente frustrada, todo mundo sabe. E acho que a gente tem que até trabalhar essa frustração, porque acho que é uma luta dura, é uma luta árdua, mas a gente vê que a nossa luta vai colhendo os frutos, mesmo que ainda pequenos. É uma lentidão nessa busca pelas políticas públicas. Mas a gente vê que tem resultado, apesar de lentos. Então, acho que isso ajuda a não desistir. Obrigada. Verônica. Sua beijo, Verônica. É uma pergunta... A menina tão jovem, né, de estar aqui. É uma pergunta difícil. Acho que, no meu caso, durante a faculdade, eu tive a oportunidade de participar da clínica Direitos Humanos Luiz Gama, que é um grupo de extensão da faculdade, que foi quando eu conheci melhor o tema. E todas as lutas são juntas. Então, eu já participava de alguns outros grupos da faculdade sobre direitos indígenas, sobre questões de abolicionismo penal. E quando eu conheci a clínica, ela deu um suporte para a gente aprender realmente, junto com outras pessoas, sobre o tema. Então, o que me faz continuar também é estar no Fórum da Cidade, do lado de vocês. Porque é quando a gente aprende realmente, na prática, e de diversas formas, como tentar contribuir de alguma maneira e construir junto essa luta que é tão importante. É, e você é tão jovem, advogada, né, tem uma cara de criança, né, gente, uma menina, e tem uma potência, né, nessa luta. Porque eu acho que, para a gente, né, que eu já estou com meus 62 anos, eu vejo que é difícil a gente ter visibilidade, né, mesmo com tantos anos, né, nessa luta. Agora, uma jovem, eu penso assim, vocês, né, e a família também. E os amigos, não falam assim, nossa, vocês vão defender a população em situação de rua, né, aqueles vagabudos, porque a gente tem o estigma, né, de que não pressa, porque está na rua porque quer e tudo. E vocês jovem nessa, como assim, né, eu gostaria de saber também um pouco, assim, de emoção, né, porque eu sei que a gente vê a rua e não aceita essa situação, né, e a família de vocês, apoiam vocês também nessa luta, os amigos, e incentivam, ou falam, não, deixa quieto, sai fora, que isso é muita dor de cabeça. Essa parte, eu acho que foi mudando, assim, ao longo do tempo, né, eu acho que antes tinha certa, né, preocupação, principalmente porque é um trabalho muito desvalorizado, né, trabalhar com direitos humanos é um trabalho muito desvalorizado, a gente fica com muita estabilidade, assim, financeira também, né, porque, enfim... A gente não ganha para trabalhar para a população em rua. Então, essa parte é realmente uma dificuldade, mas eu acho que essas disputas com relação ao preconceito, a gente também, pelo menos eu, sempre tento fazer também dentro de casa, e aos poucos também a gente percebe que o olhar vai mudando, né, conforme a gente vai conversando e tudo mais, a gente percebe que as pessoas vão começando a lutar junto também, a começar a ter uma visão diferente, assim, então, isso é bem legal também. É que nem eu... até vou fazer essa mesma pergunta para a Júlia, porque a gente vê, né, Júlia, que você agora é mãe recente, casada, tudo, além de segurar o suplício que ninguém segura, né, acompanhar essa humanidade, né, que a gente sente, que a gente precisa ter de vocês, porque é o que motiva a gente também, né, a estar nessa luta e não desistir, né, porque a gente vê que são várias e milhões de cabeças também junto, né. Eu gostaria de saber qual é o parâmetro aí de família e rua, né, como é que fica. Como eu comentei no começo, né, eu sou engenheira civil de formação, trabalhei sete anos na área. E aí eu estava muito triste, porque eu não me via motivada nesse trabalho, e daí eu pedi demissão um dia sem perspectiva do que eu ia trabalhar. Meu pai, meu pai que é engenheiro civil, né, quase chorou. Imagina, pedi demissão no emprego que tinha estabilidade, que pagava bem, para falar, não sei o que eu quero fazer. E aí eu tive a oportunidade de ir para a Secretaria de Direitos Humanos para trabalhar com população em situação de rua. Nunca vou esquecer a pessoa que perguntou se podia encaminhar meu currículo, falou assim, ó, Júlia, abriu uma vaga na Secretaria de Direitos Humanos para ganhar pouco para trabalhar com morador de rua. Você quer que eu te encaminhe, encaminhe seu currículo para a vaga? Não, quero. E aí eu gostei muito, gostei muito de trabalhar com o tema, acho que a questão dos direitos humanos é algo que já me chamava atenção, mas eu nunca tinha trabalhado. E eu gostei muito de trabalhar nessa área, muito. É uma área difícil, não paga bem, mas eu acho que eu me sinto motivada nessa busca mesmo de reduzir as desigualdades sociais. E eu vejo isso também na minha família. Meu marido já trabalhou com o tema da população em situação de rua, e eu quero que o meu filho cresça lutando pela redução da desigualdade social. Acho muito triste o nosso mundo do jeito como é hoje. Então, acho que é importante a gente conseguir passar isso para frente, esses valores, pela busca da redução da desigualdade. A humanidade em geral, a empatia, o incluir, eu acho que é tão fundamental. E já você pode continuar, Júlia, que eu gostaria de saber como os partidos, e os partidos, os parlamentares, podem contribuir para mudar essas leis. O que é feito ali nos gabinetes, como eu sempre falo, nos bastidores? Porque a gente gostaria de saber o que... Essa articulação também, eu acho que é bem pesada. Acho que dentro mesmo com os parlamentares, existe aquele preconceito, que as pessoas estão... Principalmente aquele lado direito, que é justamente a população em situação de rua. Eu acho que é essencial a gente debater a questão da população em situação de rua na política, seja no executivo, seja no legislativo. Eu acompanhei já nos dois, dois anos em executivo, e já estou há cinco anos no legislativo acompanhando esse tema. E não é fácil, porque uma coisa é ser legislativo quando você é da base aliada do governo, outra coisa é ser legislativo quando você é oposição. O trabalho fica muito mais difícil. E aí, acho que o legislativo atua muito nessa formulação da legislação, mas também no monitoramento, que é muito importante. Então, aí, nesses últimos cinco anos, eu pude contribuir na formulação da política municipal para a população em situação de rua, nas fiscalizações do centro de acolhida, encaminhamento de denúncias. A gente recebe muitas denúncias de pessoas em situação de rua, pessoas que não conseguem acessar os serviços. Então, acho que o parlamentar tem um papel fundamental de formulação, fiscalização e monitoramento. Já o executivo, também tem a parte de formulação, mas também de execução. E aí, dependendo de qual o executivo é, se é prioridade ou não, se é a redução da desigualdade, essa formulação de políticas públicas efetivas para a população em situação de rua, muda de acordo com o seu interesse. Então, eu passei por um executivo que a gente via que era prioridade, que foi um governo que foi criado, o Comitê Pop Rua, o Comitê Pop Rua, que tem 11 anos agora, que foi formulada as políticas de emprego e renda. E agora a gente vê um executivo que tem um pouco mais de dificuldade de priorizar o que a rua pede, dificuldade de ouvir o que a rua pede. Eles têm criado políticas do que eles acreditam que é o ideal, sem dialogar com o povo da rua. E acho que o começo, você sempre traz, não fala da rua sem a rua. E a sensação que a gente tem é que, muitas vezes, o governo não fala com a rua para criar políticas públicas. E isso é um grave erro. Quem sabe o que é estar na rua é quem vive isso. Quem são os governantes? Eles não viveram isso. Então, eles têm a obrigação de escutar quem vive ou quem já viveu nas ruas para conseguir formular políticas públicas efetivas. Então, acho que é isso. É muito importante esse debate. Eu acho que a gente tem muito ainda a evoluir, porque, muitas vezes, se faz a lei, mas a lei não é executada. A própria política municipal, uma lei de 2019, vai completar cinco anos desse ano, e ainda praticamente no céu do papel. Então, acho que é muito importante a gente debater isso no legislativo, no executivo, e continuar essa luta para que seja implementado tudo o que está no papel. Muito legal. E outra, a gente não pode esquecer que a gente vive num país de paralelo, o mundo de Ricardo Nunes, e esse governador maluco, e a realidade da rua, que é uma coisa bizarra. Agora, Verônica, a clínica Luiz Gama, que eu acho que é tão importante, essa relação acadêmica com os direitos. Como você vê a participação do segmento de transformação dessa realidade hoje, que é a rua? Então, Rosa, essa pergunta é bem interessante, porque eu fiquei refletindo sobre qual o papel da universidade com relação à luta da população em situação de rua. E, na prática, esse papel também está em disputa. E eu acho que a clínica, quando ela surge, também é para tentar disputar que a universidade tenha um papel ativo na escuta, para poder contribuir na luta por melhorias na vida das pessoas em situação de rua e da desigualdade social de forma geral também. Então, por exemplo, quando a clínica Direitos Humanos Luiz Gama foi criada, foi lá na Faculdade de Direito da USP, foi em 2009, então vai fazer 15 anos agora a clínica, e foi criada em um momento em que a universidade estava tendo muita tensão com a população em situação de rua. Isso é uma tensão constante, na verdade. Em alguns momentos, fica um pouco mais atenuado, às vezes se acentua, e a faculdade fica bem no centro de São Paulo, onde muitas pessoas em situação de rua transitam, vivem, e era um incômodo, e muitas vezes se repete também, um incômodo para os juízes, promotores, enfim, professores, estudantes da faculdade, estar ali no mesmo convívio pessoas que estão indo usar o banheiro, indo beber água, ou usando a própria faculdade como espaço para se proteger do frio, da chuva. Então, isso também por umas visões estigmatizantes, criminalizantes das pessoas que estão de rua, gera tensões. Então, esse momento em que a clínica foi criada, foi criada por iniciativa dos estudantes, quando a faculdade estava tendo uma visão muito repressiva, de expulsar as pessoas de querer barrar a entrada. E aí a clínica foi criada nesse momento por iniciativa dos estudantes que não queriam ter essa visão, que queriam propor que a universidade tivesse uma outra atitude, uma outra posição nessa relação. Então, o que a gente disputa na clínica e dentro da faculdade, mas também fora, é que a universidade tem esse papel para contribuir na luta. Então, de diversas formas isso pode acontecer. Então, a clínica pensa muito essa questão do papel pedagógico, de formação de estudantes e de profissionais para atuarem no tema de direitos humanos e com pessoas em situação de rua. Então, reforçando muito o papel da escuta, para primeiro escutar, entender e pensar como contribuir, construindo junto as formas do que fazer, enfim, construindo junto com a pessoa. Então, a gente pensa muito nessa questão pedagógica. Além disso, outra questão também é a questão de que a clínica é uma extensão. Então, a universidade, ela não é um lugar fechado que deve ser fechado e só para si mesma, produzir para si mesma. A ideia é que a universidade tenha pontes. Então, que a clínica seria uma ponte entre a universidade e a sociedade de forma geral para comunicar e construir juntos saberes. Então, para trazer tanto a contribuição da universidade para a rua, para a luta e também trazer a fala da rua para dentro da universidade, construindo junto conhecimento, porque é uma forma horizontal de construção. Então, a clínica também faz essa disputa de que a universidade precisa ter pontes, ser pontes, também com a sociedade de forma geral e contribuir, principalmente em uma universidade pública, esse papel ainda é ainda mais acentuado. E fora isso, eu acho que também tem um papel, o que a universidade mais pode trazer, talvez também, pode ser também um papel técnico de tradução do conhecimento, porque, pelo menos no direito, isso fica muito claro, que os termos são bem difíceis de entender, tem toda uma linguagem diferente, e aí a gente tenta forçar e disputar que a gente precisa traduzir esse conhecimento. Então, quando a gente está trabalhando junto com a população em situação de rua ou coisas assim, a gente precisa pensar em traduzir esses termos técnicos, tentar entender e contribuir dessa forma. Então, a clínica também busca contribuir assim. E aí, de diversas formas, na prática, isso acontece. E eu acho que essa ponte é muito também por conta do Fórum da Cidade, dessa forma de a gente construir o conjunto, junto com os movimentos sociais, com militantes, com mandatos, enfim, com associações como a Rede Rua e várias outras. Aí, realmente, eu acho que é o que dá sentido e o que torna o aprendizado realmente, e a formação para os estudantes realmente diferente e potente. é, porque eu vejo isso, além da universidade ficar ali do lado do chá do padre, ali tem um fluxo de pessoas em situação degradantes, atrás de alimentação, e uma escuta, um encaminhamento, e nas baixas temperaturas para dormir. Quer dizer, é uma situação bizarra mesmo. E é muito importante a gente fazer essas pontes em tudo, porque eu acho que a gente fortalece e a gente ocupa mais espaços, mais lugares. E eu sei que, inclusive, há pouco tempo vocês tiveram um problema também, que eles não queriam nem mais ter acesso com a população lá dentro. Se o governo desse água, lugares bebedouros, banheiros, não teria isso. Eu acho que, que nem falo no negócio da educação para a Pop Rua, para a Pop Rua voltar a estudar. tem tantos aí que largaram na universidade, na faculdade, e não tiveram chance de voltar a estudar. A gente vê hoje as mães trabalhando no pote, levando seus filhos porque não tem escola, e à noite não podem voltar a estudar porque não tem creche noturna. Quer dizer, isso são coisas bem bizarras mesmo na nossa sociedade. Agora, vocês falando do fórum, eu gostaria de saber o que é fórum? Quem são as cabeças que estão lá? Entendeu? O que o fórum, porque tem uma potência, o fórum, acho que está tanto no Ciampi Rua hoje, com as nossas gracinhas lá, representando a Luciana e a Sheila, estiveram aqui no programa passado, deram um retoque do Ciampi Rua e tudo. Eu gostaria mesmo de saber o que é a essência do fórum? Porque tem que ter essa essência de luta coletiva e tantas cabeças. você poderia explicar a vocês duas sobre o fórum? O fórum é um coletivo formado por pessoas com trajetória de rua que estão ou já estiveram em estação de rua, por movimentos, organizações da sociedade civil, parlamentares, mandados de parlamentares. E aí, atualmente, vou até te dar números, Roseli, atualmente o fórum tem 54 membros ativos, sendo três movimentos, temos sete organizações da sociedade civil, três mandatos parlamentares, temos o grupo de extensão universitária da USP e a defensoria pública também, atualmente faz parte do fórum. Então, acho que o fórum existe há muitos anos já e, acho que uns cinco anos para cá, a gente está tentando se organizar um pouquinho melhor, até para tentar fazer uma participação um pouco mais efetiva. Então, acho que teve um ganho o ano passado quando entrou no Ciampi Rua, para debater as políticas nacionais, acho que foi extremamente importante o fórum ser membro atualmente do Ciampi Rua. Agora, a gente acabou de dar um novo passo, que é o fórum ser membro do Comitê Pop Rua, também é muito importante. Então, o que é o papel do fórum, desse coletivo? É realmente discutir, debater as políticas públicas, costurar tudo isso, do que a rua entende que seria o ideal de políticas públicas e levar isso para os governantes, cobrar dos governantes monitorar o que os governantes têm feito. Então, acho que o fórum está um papel muito importante mesmo de diálogo e construção. E justamente com os direitos humanos, que são fundamentais, acho que também se baseia sempre nisso, nos fundamentos dos direitos humanos, porque lei tem, mas ninguém executa, fica só no papel. Desculpa atrapalhar. Não, relaxa. Eu acho que é o que a Ju já apresentou o fórum, mas é isso, ele existe há bastante tempo, então, desde o governo Erundina, foi criado o primeiro fórum, e era um fórum que tinha participação do governo, que tinha essa questão da disputa, para que a população de rua fosse incluída exatamente nessa perspectiva de direitos humanos também, e não apenas de uma forma de caridade ou de criminalização, porque antigamente era a forma como o Estado lidava, era apenas nessas formas. E aí, aos poucos, nessas disputas, foi se conseguindo conquistar, que a população de rua fosse entendida como uma população que tem demandas complexas e variadas, e que o Estado precisa agir para isso. Então, o fórum, eu acho que ele tem um histórico muito grande de luta, e aos poucos, conforme foi mudando o governo, a Erundina saiu, o fórum deixou de ter participação do Estado, do Poder Executivo, mas continua existindo de forma independente, e é o fórum que a gente tem hoje para se articular, e que se articula de formas diversas. Então, a gente organiza, pensa apoio para a organização de atos, do dia de luta, da memória, a gente pensa participação social no CEMP Rua, agora também no Comitê de São Paulo, Então, a gente também está sempre buscando para que as políticas de direitos humanos e intersetoriais, enfim, elas sejam realmente implementadas, e aí a gente tenta se articular da forma diversa com os recursos que a gente tem para tentar fazer essa disputa. E dá resultado? Uma pergunta para a senhora. Eu acho que dá, e muito. A gente vê a participação do fórum, por exemplo, um exemplo das reuniões do Comitê Pop Rua, a pressão que a gente tem, por exemplo, quando eles queriam acabar com a rede Cozinha Cidadã, a gente fez uma pressão, conseguiu retomar, agora, recentemente, teve aquele PL absurdo do vereador Rubinho Nunes, que a gente até apelidou de PL da Fome, então, houve muita pressão do fórum da cidade, ele já está falando agora que vai arquivar o projeto de lei, então, acho que essa pressão que o fórum faz, muitas vezes funciona, seja dentro do Comitê Pop Rua, até nas redes sociais, a gente tem que fazer sempre barulho para conseguir ganhar as coisas. Roseli sabe, tudo na pressão. Como o pessoal sempre fala, a política é que nem feijão, só cozinha na pressão. E isso, eu acho que a gente tem que tomar também muito cuidado, porque agora vai ter a eleição para prefeito e vereadores, eu acho que seria o momento de a gente poder dar uma limpa também naquela Câmara de Vereadores, porque é uma desumanidade, metade da Câmara ou mais do que a metade é contra a população de rua. Inclusive, a Câmara, antigamente, as reuniões, a gente podia entrar lá, o Pop Rua, hoje, ele é totalmente barrado, quer dizer, é bizarro, porque o Comitê já foi feito lá na Câmara dos Vereadores, não foi? As reuniões, que tinham umas assembleias lá dentro, que eram mais gente cabendo para discutir e fazer as suas denúncias, que é tão importante. Agora, eu gostaria de deixar livre também o quanto é importante essa articulação que estamos nesse momento de campanha, o que pode ser feito? Vocês têm uma ideia? com esses parlamentares, as pessoas que estão, esses vereadores, que estão se candidatando novamente, vocês poderiam me dar uma ideia do que vocês acham que vai acontecer com esses candidatos? Porque foi feito, eu acredito que nós criamos uma carta dos movimentos e tudo, para entregar justamente para essas pessoas que estão se eleitando, para responder, todo ano é feito isso. E esse ano, alguém respondeu alguma coisa? Alguém aderiu a nós, Pop Rua, nossos pedidos? Esse ano, a gente ainda vai fazer essa carta, ela ainda não foi feita e não foi entregue, porque oficialmente a campanha começa em agosto. Só em agosto. agora está como pré-campanha, então a gente está nesse momento que o fórum quer produzir mesmo uma carta, solicitando, fazendo, acho que não seria nem qual é o termo que a gente usa mesmo, não é carta de adesão, carta de comprometimento, isso. Então a gente traz os pontos principais que o fórum da cidade acredita que sejam essenciais serem debatidos e entrega para os candidatos. E eu particularmente gosto muito da carta compromisso, acho que é bacana, apesar da gente saber que é difícil dela também sair do papel. Mas eu acho que a gente pode pensar principalmente para o executivo, mas sempre reverbera também no legislativo, o que se tem que pensar como políticas públicas para a população em situação de rua. Acho essencial de pensar em três eixos, o eixo de prevenção à situação de rua, o eixo de garantias de direitos para quem está em situação de rua e o eixo de superação da situação de rua. O que a gente vê na gestão atual não há muito a questão da prevenção e da superação. E dentro da garantia de direitos é aquilo que a gente falou antes, é o que eles acham que é o ideal e não é o que a gente acha que é ideal. Então a gente vê que falta políticas, por exemplo, do acesso à água potável, a banheiros com banho para a pessoa poder tomar um banho, lavanderia, guarda-volume, o bagageiro. A gente tem um bagageiro na cidade há dezenas de anos. E a gente vê o que? O que acontece na zeladoria urbana? O Rapa, o Rapa levando os pertences da Pop Rua. Então a Pop Rua não tem onde guardar os seus pertences, não tem moradia para levar os seus pertences. Então acho que a população em situação de rua é violentada duas vezes, ao não ter uma moradia e ao não ter um lugar para guardar os seus pertences e aí seus pertences são levados pelo Rapa. Então é muito cruel essa garantia de direitos que não está sendo respeitada mesmo. A qualidade do centro de acolhida, a gente vê ainda centro de acolhida que nem o Parque Novo Mundo, que é mais de 200 pessoas num galpão, que quase não tem banheiro, são pouquíssimos ventiladores, quase não tem janela. Isso é direitos? Então é assustador. Inclusive teve agora o segundo relatório da Pop Rua que foi apresentado, o primeiro foi com o Suplicy e agora com a Luna Saratini, que é o relatório da visão de acolhimento que está aí. Quer dizer, no passado também eu tive presente e esse, quer dizer, continua a mesma coisa, continua o caos total. Eu acompanho essa parte de vistorias no centro de acolhida desde 2019. E desde 2019 tem esses relatórios e são entregues ao Poder Executivo, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e a gente vê que não muda. Então, exemplo, Autônomo em Foco, a ZACNAC, o CTA da Lapa, foram feitas visitas em mais de um ano. É para ver se, tipo, fez o primeiro ano visita, fez um relatório com todos os problemas, foi entregue ao Poder Público. O que o Poder Público fez? Volta no ano seguinte, está praticamente igual. Então é muito assustador. E acho que além dessa questão do centro de acolhida, a gente falou de acesso a água, banheiros, lavanderia, bagageiros, acho que tem que se debater também a questão da segurança alimentar e nutricional, a saúde, o acesso à cultura, que acho que é uma luta sua, Roseli. A gente vê que não se tem muito. A questão da educação, emprego e renda. Então agora vou entrar um pouquinho até na questão do emprego e renda. Poxa, desde a lei da política municipal de 2019, tem um artigo que cria uma cota mínima de contratação de pessoas em situação de rua em todos os contratos da prefeitura. Esse nunca saiu do papel. Ele teve um decreto regulamentador já no início de 2020, mesmo que um decreto regulamentador desse artigo não foi colocado em prática. Porque a gente vê pelo censo que o que mais são os principais pontos que a população em situação de rua pede? emprego e moradia. Então emprego já tem aí um caminho trilhado com esse artigo na lei que fala sobre a cota. E não foi executado. Outra que foi muito importante, uma lei recente, que é a lei federal, a lei da Erika Hilton, também do trabalho digno. Uma lei super importante. Então acho que a gente tem que lutar muito para o município de São Paulo aderir à política nacional de emprego digno. Acho que esse é um ponto muito fundamental. E outro ponto ainda dentro de emprego e renda, não podia deixar de citar a renda básica de cidadania do Suplicy, que o Suplicy luta há mais de 40 anos. Poxa, se a gente tivesse a renda básica de cidadania implementada, a redução de desigualdade seria muito grande. Teria muito menor a desigualdade social. As pessoas teriam mais acesso. E até essa liberdade, essa autonomia. Porque muitas vezes o pessoal fala assim, mas no centro de acolhida ela tem comida, ela tem banho. Mas ela não tem liberdade, ela não tem autonomia. Por que não dar o dinheiro na mão da pessoa para a pessoa escolher o que ela quer? Inclusive, pelo que a gente sai, o gasto nosso, individual, eu viveria com o que eles pagam, a ESMAD paga, para dar para mim que eu alugo uma casa, eu, minha filha, do que ficar vivendo nesse sistema. Mas é isso mesmo. Esse ponto sobre os gastos é uma pesquisa também que a Ju fez e que também está no trecheiro. Não sei qual edição exatamente, mas tem uma edição do trecheiro que compila essa análise dos gastos sobre o centro de acolhida e realmente assim, a gente pensa também sobre como estão sendo feitas essas escolhas. Por que se tem tanto investimento a política não funciona assim? E por que políticas que funcionam tão bem e são mais baratas são descontinuadas ou não são implementadas? Então assim, a gente tem caminhos que a gente pode seguir para implementar políticas que promovam melhor os direitos das pessoas que são de rua, mas falta vontade política em grande medida para poder implementá-las. Então, por exemplo, com relação à moradia, o fórum mesmo desenhou uma proposta de moradia cidadã de uma política que poderia ser implementada que iria considerar as dificuldades financeiras das pessoas sendo de rua de conseguir acessar moradia. E quando a gente fala moradia, a gente também não fala necessariamente de você ter a propriedade, o nome daquele, ter aquela propriedade no seu nome. A pós, mas não a propriedade. É, mas sim você ter acesso. Isso como um aluguel social, mas um lugar seguro, porque quando... E aí eu acho que o Luiz Corrara traz muito isso de forma... Genial, né? De um método, né? Sobre como que a moradia é a base para acessar outros direitos. Então, todas essas políticas que a gente poderia implementar e que são importantes para garantir o direito às pessoas que estão em situação de rua, só com a moradia, boa parte delas já estariam completas ali. Então, por exemplo, acesso ao banheiro, acesso à água, né? Segurança. Então, onde guardar os pertences, né? Toda essa vulnerabilidade que a pessoa está é por também estar em situação de rua. E tendo uma moradia, ela já estaria segura de diversas formas, né? A segurança também para a mulher, a violência, a vulnerabilidade que a mulher em situação de rua está colocada também é absurda, assim. Então, a gente pensar a centralidade da moradia e entender porque por muito tempo, né? a centralidade das políticas e não só... As políticas, acho que ainda são centradas nessa parte de garantir os direitos, né? Na parte da assistência social. Mas a gente tem feito essa disputa de que as pessoas que estão de rua também precisam de moradia. Esse é o principal ponto, né? A assistência social é importante, todas as políticas são importantes, inclusive de forma intersetorial, né? Trabalhando juntas. Mas a centralidade da moradia como algo que realmente iria promover a superação da situação de rua é o que a gente também tenta buscar, né? E eu acho que também outros pontos importantes também que a gente tenta fazer também essa disputa é a questão da redução de danos de você... E está muito aliada também a cultura, né? De a gente pensar formas de cuidado para as pessoas que também estão em uso de álcool e outras drogas. E também a coisa da participação social, né? Eu acho que, por exemplo, o Comitê Papo e Rua, o Fórum da Cidade e muitos outros espaços, eles já estão com pessoas ali que conhecem muito do tema, que vivenciam o tema diretamente e que sabem propor ideias, né? Eu acho que se fosse feita realmente uma escuta sobre essas ideias, sobre o que fazer, sobre como que a gente supera essa situação, como a gente enfrenta essa situação realmente para melhorar a vida das pessoas, se a gente realmente tivesse essa escuta, essa abertura, eu acho que seria muito potente. Eu acho que a dificuldade que a gente tem muitas vezes é realmente a falta de vontade política, né? E eu acho que a carta compromisso é uma forma também da gente consolidar essas ideias, né? Que a gente faz no Fórum da Cidade, consolidar essas ideias que são colocadas em diversos lugares pelas pessoas e, enfim, apresentar para os candidatos para que eles conheçam também e que eles coloquem um compromisso, né? De que eles vão trabalhar no sentido daquelas propostas. É, porque o que eu vejo assim, geral, nessas articulações é que, que nem o governo fala, não, a gente vai falar com, a gente vai ter a escuta com os movimentos e tudo. Eles até chamam, vamos lá conversar, precisa dar foto, né? Que eu estou conversando com vocês. Mas isso fica tudo em vão. São palavras jogadas ao vento, não tem aquela coisa, sabe, de você fazer uma construção daí e falar, não, nós falamos realmente, né, com os conselhos, com os movimentos, né, com a sociedade civil e tudo mais. E fizeram, eles jogam uma lei lá, né, pacotam tudo, aprovam rapidinho e nunca falou com a gente. Quer dizer, a gente depois, com muita briga, tem que refazer tudo aquilo, tentar multiplicar, né, para poder ter o mínimo de melhora, né? Mas é aí o papel fundamental do fórum, né, de pressionar para conseguir implementar. Muito, muito, muito. E aí, Rosalia, também queria trazer um ponto que a Verônica pegou muito, que é a questão da moradia, né? Porque eu acho que, quando a gente fala em moradia, entra no eixo de superação da situação de rua, mas também de prevenção, né? Porque a gente vê, na nossa realidade, que em São Paulo a questão da moradia precária. Então, as pessoas estão ali no limite para ir para a situação de rua. Onde que elas estão morando atualmente? A gente não discute atualmente a questão da favela, dos cortiços, as moradias precárias. Então, acho que é muito importante pensar nisso, né? Então, tem essa questão que a Verônica trouxe da moradia sem a transferência de propriedade, que seria um acesso mais fácil, principalmente para quem está em situação de rua. Se a gente vê os movimentos de moradia, acho que não defendem tanto essa questão da moradia sem transferência de propriedade. Mas a população em situação de rua defende muito, que é muito importante. É realmente um acesso à moradia, e como o Grande Luiz fala, a moradia é a base estruturante para os outros direitos. e aí o Fórum defende um leque de opções de moradia, né? Não é uma só que funciona. A população em situação de rua é heterogênea. Então, não vai ser só um modelo de moradia que vai funcionar. Então, a gente acha que tem que ter a moradia primeiro, o locação social, o serviço de moradia social. Então, tem diversas formas que funcionam para a população em situação de rua de acordo com as necessidades. E acho que tem outras ferramentas que o poder público tem que utilizar, né? Por exemplo, do IPTU progressivo. Porque é inaceitável que na nossa cidade, que tem atualmente mais de 70 mil pessoas em situação de rua pelo Cade Único, tem imóveis vazios há tanto tempo. Então, a ferramenta do IPTU progressivo vai ficar pressionando. O governo vai falar, ó, seu imóvel está vazio. Você vai pagar mais imposto. Aviso o primeiro ano, aumenta o imposto. Segundo ano, aumenta o imposto. Passou um determinado momento, esse imóvel vai para o Estado. Porque é inaceitável a gente ter imóvel vazio. Tem mais imóvel vazio do que pessoas na rua. É assustador isso. Então, acho que a gente tem que pensar nessas ferramentas, né? A prevenção, as remoções, né? O valor dos aluguéis. A nossa cidade, quanto custa o aluguel atualmente? Um imóvel de menos de 50 metros quadrados é mais que um salário mínimo. Como que acessa a moradia por forma de aluguel? A gente tem que pensar em ferramentas também de conseguir limitar o valor desses aluguéis. Porque é inaceitável. Por isso que as pessoas estão indo para as ruas, né? Quem consegue pagar um aluguel na cidade de São Paulo hoje em dia? E a gente tem que debater isso. É, porque tem aluguéis aí que é um quarto num cubículo que não tem nada, de nada. É 600 reais, 800 reais. Se tiver uma piazinha para falar que é cozinha. Quer dizer, é bem bizarro isso mesmo. Moradia, eu acho que a individualidade do ser humano é fundamental. Por causa disso, aí a gente bate muito na redução de danos. Porque eu vejo eu por mim, porque eu também moro no equipamento. e passei por um CAE primeiro, mulheres, eu não se dividia a quarto com mais 10 pessoas, entendeu? Então, você não sabe quem está dormindo do seu lado, quem é que vai surtar, sabe? E é muito difícil isso, porque você não descansa. E quando você tem, que nem agora, eu estou na Vila Reencontro, que tem aqueles modos que eu acho que deveria ser uma coisa sustentável, que eu espero que se torne isso, uma visão de acolhimento, e acabe esses abrigos, porque tem a sua individualidade, o seu espaço. Mas esse local também é um filtro nesse governo, porque não é todo mundo que acessa, tem pessoas solo que não conseguem viver com ninguém, tem pessoas que são, sabe, de toda idade, que elas têm autonomia, entendeu? Mas elas não podem, porque é idoso, não vai viver sozinho. Quer dizer, existe muita coisa, que nem as repúblicas, eu acho que tinha que ter mais incentivos e repúblicos, porque tem grupos que se unem, mas é isso. Mas agora, eu gostaria que vocês duas falassem mais, se vocês têm mais alguma coisa para falar, que fiquem à vontade para vocês se expressarem, se vocês esqueceram alguma coisa, eu acho que é importante a gente falar, fique à vontade. Tem um outro ponto também que eu acho que, só para trazer um pouco de contexto aqui, que também o Fórum da Cidade tem feito essa disputa, que é também na parte jurídica, então, além da parte com relação à parceria que tem também com a Defensoria Pública e todas essas questões, a DPF 976, que é uma ação que está ocorrendo lá no STF sobre os direitos das pessoas de situação de rua para reconhecer que as pessoas de situação de rua estão vivendo uma situação com muitas violações de direitos, então, é mais ou menos essa a proposta, é uma ação que foi colocada pelo MTST, junto com o PSOL, e a rede, e é uma ação que está ocorrendo e que já teve algumas conquistas importantes também por toda essa articulação, mas a gente também tem muitos desafios para que as decisões jurídicas sejam realmente implementadas, então, é até importante, e muitas pessoas também nem conhecem e também não sabem que já tem decisões importantes lá sobre os direitos das pessoas de situação de rua, então, por exemplo, muitas disputas que a gente faz sobre exaladoria urbana, às vezes, ficam baseadas só no que a gente tem aqui em São Paulo, do decreto, da lei, sobre quando pode ou não pode tirar pertença, ou coisas assim, sendo que a gente já tem uma decisão liminar, uma decisão de urgência, do STF, dizendo que não pode, ponto, tirar pertença das pessoas de situação de rua sem autorização dessas pessoas, então, não é que tem casos em que pode, nunca pode, então, essa é uma decisão, por exemplo, que a gente já tem, e que, de certa forma, é uma conquista, mas também é muito difícil, é um desafio, pensar como que a gente pode implementar ela na prática, para realmente proteger, porque mesmo com a decisão, a gente vê muitos descumprimentos dessa decisão, muitas violações, muitas violências, por parte das ações de exaladoria urbana, que são as ações de limpeza da cidade, então, durante as ações de limpeza, muitas vezes, além da presença dos servidores, também tem presença de guardas civis, ou mesmo de polícia militar, e muitas vezes, nessas ações, são retiradas os pertences das pessoas, então, e muitas vezes, até documentos das pessoas, alimentos, fraldas, geriátricas, todo tipo de coisa, então, é uma violência muito grande que ocorre nessas ações, e na ação, a gente conseguiu essa decisão importante, mas a gente tem dificuldade de implementar, e é uma ação, na verdade, importante que ainda está correndo, e que tem, como eu falei, aborda vários outros temas também, e uma das coisas também importantes da conquista dessa ação, é com relação ao plano Ruas Visíveis, porque uma decisão que o STF trouxe foi de que o governo precisava fazer um plano de políticas para as pessoas da ação de rua, e foi feito o plano Ruas Visíveis, que traz uma série de políticas, e agora também, o desafio é a gente acompanhar e melhorar o plano, e também ver como ele vai ser implementado pelo governo federal, e também cobrar que os municípios também façam essas políticas, implementar banheiro, água, potável, processos, nesses três eixos que a Júlia trouxe também, que é de prevenção das pessoas para que não vão para a situação de rua, para que elas tenham sua moradia segurada, e também garantir direitos que as pessoas estão, e também promover políticas para a superação dessa situação. Para sair, isso. Inclusive, lá na última linha, inclusive, deixa bem claro que já que a pessoa não tem acolhimento, eu acho que a prefeitura tinha que prover o acolhimento da pessoa, em vez de tirar a barraca da barraca. e é uma coisa que não está sendo feita, e está lá, meu, quer dizer, é falta de interesse mesmo, de empatia dos nossos governantes hoje, atuais, que estão aí, de higienismo mesmo, porque eu vi os planos da nova centro de São Paulo, os arquitetos, os prédios e tudo, as desapropriações ocorrendo agora diariamente, pondo essas pessoas na rua, quer dizer, só aumenta e aumenta esse número, porque as pessoas são desapropriadas e não tem local para ir, e tudo o que elas tiveram, investiram naquela ocupação e sai sem nada, simplesmente para a rua. Até ia falar que a Roseli sempre lembra nas reuniões do subcomitês, ela adoria nesse ponto da DPF que fala que a cidade que não tem número de vagas de acolhimento suficiente para atender a população em situação de rua deveria entregar barracas, e o que a gente vê na cidade de São Paulo é a retirada de barracas, e são caras essas barracas de campo, então a gente já ouviu relatos das pessoas que estão em situação de rua e falaram, ó, eu desisti, eu tinha barraca, ganhei a barraca, o rapa levou, e daí consegui com muita luta uma outra barraca, o rapa foi lá e levou de novo, então eu desisti, não quero mais a barraca, e a barraca é uma forma de proteger do frio, é inaceitável que as pessoas ainda morram de frio, de fome, e aí essa é a realidade que a gente tem na nossa cidade. E ter baratas, ratos, insetos, assim, passeando em cima de você, porque as pessoas na rua não dormem, e quando elas dormem, simplesmente elas desligam, né, meu, então elas não sentem, né, esses bichos andando em cima e tudo, porque uma que já está no seu limite, né, porque eu falo sempre que a gente vive no extremo do extremo, né, não tem mais aonde, eu acho que a gente se superar nessa situação, né, porque é pura sobrevivência, né, de todas as pessoas que estão nessa situação, né, humilhante, né. Até só para retomar também um ponto, acho que a gente já está indo para o final aqui, né, do nosso programa, relembrar do Massacre da Sé, né, Massacre da Sé, que ocorreu 19 de agosto de 2004, então, agora está completando 20 anos, então, nessa noite do dia 19 de agosto, 15 pessoas foram agredidas, pessoas em situação de rua, foram agredidas na Sé e arredores, sete morreram, depois de alguns meses uma testemunha também foi assassinada, então foram oito pessoas violentamente mortas, nunca ninguém foi responsabilizado por esse ato bárbaro, foi horrível, e a gente segue sem respostas, mas eu acho que é importante relembrar isso, porque esse dia não pode ser esquecido, né, o Massacre da Sé fez com que a população em situação de rua conseguisse se organizar um pouco mais, foram criados os movimentos ao longo dos anos, e a luta começou a se organizar, porque o Massacre da Rua não foi só em 2004, é sempre, é diariamente, então eu acho que a gente tem que lutar muito nessa busca pelos direitos da população em situação de rua, e atuando também na questão da prevenção e superação da rua. É, é importante, porque o que eu vejo, sinceramente, meu, ontem eu dei um rolê aqui no centro, na Luz e tudo, meu, é muita polícia, é muito, é excesso, para que isso, meu, parece que eu estou no regime militar em São Paulo, meu, porque onde você olha tem policial, e não é um, dois, não, são diversos, meu, para que isso? E esse policial protege a população em situação de rua? Não, não, pelo amor de Deus, vê eles com a luz apagada, eles estão querendo tirar até a câmera do uniforme de usar a hora que eles querem, que é um absurdo, meu, quer dizer, não tem reparação nenhuma, a população de rua não tem reparação por estar, e o dia de luta é tão importante a gente fazer porque é latino-americano, hoje a violência não tem fronteiras, é o mundo, está assim, com as guerras, com as violações de direitos, de tudo, de comer, os caras que estão mandando na guerra estão lá com seus caviar, e a pessoa que está ali no tiro, que nem nós, Pop Rua, nós estamos aqui, no meio dessa bagunça toda, não temos direito a nada, estamos sendo esmagados, e é a mesma coisa, só que não está em bomba, em alguns lugares tem bomba caindo, mas é isso, mas é muito importante vocês duas aqui, que é uma potência que a gente tem, é uma coisa assim que eu vejo, que nossa, é muito bom, inclusive a Verônica, quando falta de uma reunião, eu fico, cadê meu cérebro, porque são pessoas supergeniais, inteligentes, que estudam para caramba, conhecem diversas leis, porque toda hora sai um APL, sei lá, tanto nome, para impedir a nossa sobrevivência, e obrigada mesmo, gratidão, vocês são fundamentais na nossa luta, eu gostaria que vocês dessem mais uma palavrinha. Muito obrigada, Rose, pelo convite, muito obrigada por estar aqui, eu só queria reforçar, que é muito difícil toda a situação, mas todos os direitos que foram conquistados foram por meio de muita luta, então a gente está fazendo aí o que está ao nosso alcance para a gente tentar avançar nisso, e eu acho que só uma grande referência que a gente tem, a clínica tem, em Luiz Gama, que foi um homem negro, no período da escravização, foi vendido como escravo, e conseguiu usar ferramentas, enfim, e disputar a lei, usar de uma forma diferente do que era proposta, para poder conseguir a liberdade de muitas pessoas que eram escravizadas, então mais de 500 pessoas foram libertas por ele, e ele também fazia essa disputa em vários eixos, então no jurídico, ele também ia no jornal, enfim, ele fazia várias disputas, e ele é uma referência muito, muito grande de força, e ele não chegou a ver o momento da abolição, mas ele foi um, com certeza, muito importante para isso, e enquanto, isso, e foram pequenas conquistas, grandes conquistas, que foram se tornando grandes conquistas, então ele é uma referência muito grande dessa luta, e também para a gente lembrar que toda, todo o direito que a gente conquistou foi por meio de muita luta, e aí também só para aproveitar e divulgar um pouco as redes sociais do fórum, que é, acho que é arroba fórum da cidade pop rua, no Instagram, no YouTube, e também da clínica, se quiserem ver também, clínica underline Luiz Gama, obrigada. Inclusive, eu até passo o convite, porque eu acho que as pessoas têm que se integrar e ir no fórum, participar, e saber o que a gente está lutando, e como lutar, eu acho importante. Eu agradeço também o convite da Roseli, do pessoal da Rede Rua, fiquei muito feliz de estar aqui podendo fazer esse bate-papo com vocês, e queria fazer esse agradecimento também ao fórum da cidade, onde é um espaço que tem pessoas que eu aprendo diariamente, tem diversas referências, então não tenho como deixar de citar aqui o Alderon, Luiz Corrara, a irmã Regina, são pessoas que eu aprendo diariamente, os movimentos, você, Roseli, com uma trajetória de rua, que está lá diariamente ensinando a gente, então assim, os aprendizados que eu tenho no fórum da cidade... ensinando não, puxando a orelha, vamos! São muitos aprendizados, então eu agradeço, agradeço por poder fazer parte do fórum da cidade, que é um espaço realmente de aprendizado e de luta coletiva que me inspira a continuar. É, porque eu acredito que a gente tem tantas as demandas do idoso, do deficiente, da criança, do jovem, adolescente, agora com essa pele do aborto, que é um absurdo, são retrocessos que a gente vive nesse mundo, que eu espero que esse governo mude e que a gente tenha mais abertura para a gente poder ter uma luta e esse diálogo que a gente procura tanto com o governo, e o governo com a gente, não fale de nós sem nós, espera aí, a gente existe. E tem várias potências aí na rua que lutam diariamente, que ficam aí atrás dos bastidores, só, sabe, se articulando politicamente. E muito incrível mesmo ter vocês duas aqui. E eu gostaria de agradecer também a Rede Rua, a Rádio da Rua, a Voz da Rua, o Relacionais, o Banho da Geral, porque também o Relacionais também entrou para o comitê agora também, quer dizer, eu acho que a gente vai ter uma renovação muito legal, eu acho que a gente tem que se unir mesmo e lutar mesmo por tudo isso, porque eu acho que a gente está mudando esse governo, gente, eu acho que a gente já vai dar um primeiro passo aí na cidade de São Paulo, aí fica faltando mais dois anos de governador, porque é outro que a gente tem que mandar voltar para o Rio, nem para o Rio merece ir para outro país, porque eu acho que nenhuma cidade merece esse higienismo, essa visão caótica que colocou nós. Então, é muito importante aos Relacionais, o Banho da Geral, agradece vocês terem aqui, terem aceitado o nosso convite e muito obrigada mesmo, vocês são potentes, eu amo vocês, vocês sabem. Obrigada, Roseli, a gente também ama você. Vocês são lindas, jovens, bonitas e atuantes. Jovens não mais. eu sou jovem, sim, eu sou. Eu acho que o espírito da gente é sempre jovem, para isso, o corpo vai parando, vai cansando, vai ter dor aqui, dor ali, mas a gente continua, meu. Obrigada por vocês, vocês são uma referência para mim e para toda a rua, vocês são gênios. manda um abraço para o nosso papito, porque o Supra que me desculpe, mas o Suplice é o nosso papito, meu. Não tem outro que seja tão humano nesse governo, lutando por, ainda mais para a renda básica, que é fundamental, acho que é uma discussão que a gente tem que ter muito grande sobre o Carde Único, sobre a Bolsa Família, que está bem abaixo da renda e tomara que o Suplice consiga nesse governo que está todo mundo querendo essa renda básica, fundamental. E eu agradeço mesmo a presença dessas maravilhosas, maravilhosas lutas e vocês, fiquem atentos, porque nós vamos ter o próximo e vai ser impactante, meu, o nosso terceiro episódio de Ecos da Rua de Frente com Roseli. Obrigada, gente. Ecos da Rua de Frente com Roseli Obrigado.